Um depoimento, desculpem aqui, eu estava vendo justo, eu estava escrevendo no chat aí. Depoimento de uma pessoa que em pouco tempo bateu recordes a nível continente, não a nível Brasil, a nível continente aí no nosso negócio. Uma pessoa que em poucos meses já ganhou respeito, o carinho, a admiração, não somente da sua equipe, se não também de toda uma equipe internacional. Hoje em dia é uma pessoa com grandes resultados, é um empresário de sucesso, não somente na sua vida, na sua carreira como networker, como profissional no marketing de relacionamento. Chegou ao máximo pin da sua empresa, ou seja, que ele construiu uma carreira de sucesso, mas também na sua vida profissional como empresário tradicional. Então, amigos, que algo eu aprendi nesta vida foi que eu ouço pessoas que estão onde eu quero estar. Eu ouço pessoas que construíram resultados na sua vida, porque muitas vezes a gente acaba ouvindo pessoas que querem te orientar quando sequer eles têm resultados próprios como para orientar e endereitar a própria vida. Então, é uma satisfação a gente poder aprender de pessoas assim, de pessoas de sucesso, de pessoas milionárias, e hoje a gente tem o privilégio de ter um deles aqui na nossa equipe, compartilhando a sua experiência, seu depoimento conosco. Então, eu quero que vocês me ajudem a receber aqui, com uma forte salva de palmas digital, como vocês sabem fazer, daquele jeito que a gente sabe, ao nosso querido amigo, sócio, parceiro de negócios e líder, lá de Uberaba, ao vivo, Leomar Naves, é com você aí, amigo. Está com você o microfone. Boa noite. Boa noite, Oscar. Boa noite, meus amigos. É um prazer mais uma vez estar aqui. E agradeço ao Oscar esse espaço aí tão valioso, né? É como se fosse um espaço da Rede Globo de falar cinco minutos, né? Então, é o espaço mais valioso da noite. E eu me sinto honrado e privilegiado por estar aqui falando algum sentimento, alguma coisa que a gente pensa. E é um prazer estar com vocês. Pessoal, o mundo está virando de cabeça para baixo, né? Nós sabemos que irão ter sérias consequências esses dramas, esses problemas. Muita coisa a gente vê que é exagero, mas também não podemos pagar o preço de ser ignorantes. E, com isso, obrigou-se o planeta a se recuar e trancar dentro de casa. Por enquanto, o pessoal está havendo mais como um descanso, está tudo bem, mas serão alguns meses para frente. Com isso, as contas vão vencer, as despesas virão e a renda cessa, porque muitas pessoas dependem do trabalho externo para se fazer renda. A pergunta é, o que nós vamos fazer para se preparar para isso? Vamos esperar o pior para depois ficar chorando pelos cantos e dizer que foi vítima da crise, do holocausto? Então, não podemos esperar. Ainda mais nós sabendo que temos nas nossas mãos um veículo para você chegar onde você quer. E eu sei que você quer se preparar, você quer ter uma vida diferente, você quer ter uma vida de sucesso. E, principalmente, em época de crise, bater no peito e dizer, eu aproveitei as oportunidades. Na época que teve a maior crise do planeta, eu cresci, porque nós descobrimos essa oportunidade. Então, a pergunta é, o que você está fazendo para se preparar para isso? Nós estamos aproveitando muito bem. Eu tenho aí quase uma semana que eu estou dentro de casa. Eu desci hoje para pegar o jornal lá na portaria e ir pegando com luva praticamente, que é um medo danado. Mas, enfim, a gente está dentro de casa, está se divertindo com as crianças, com a família, tem um lado bom. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho trabalhado muito. Eu aproveitei esse momento de reclusão, que a gente está fazendo a nossa parte, e aconselho todo mundo a fazer o mesmo. Mas, nós estamos trabalhando triplicado com a global. Agora, nós estamos focando, estamos fazendo várias reuniões, várias palestras. Todos os dias nós temos reuniões de manhã, à tarde, agora à noite. Enfim, pessoal, cada um de nós sabemos onde aperta o cinto. Então, nós precisamos de ser inspiração para as pessoas, precisamos de ser referência para as pessoas que estão começando a ver esse negócio. Nós temos o planeta esperando pela gente. Não é só pessoas da sua cidade, do seu bairro, do seu país, mas pessoas do mundo todo. Se você correr a lista do seu celular, você vai encontrar pessoas de diversas cidades que conhecem pessoas em vários países também. Então, depende da gente. Eu não vou falar tirar a poupancinha da cadeira, porque a gente pode ficar com a poupança na cadeira e trabalhar também. Não precisa tirar aquela coisa da cadeira, né? Então, a gente pode trabalhar sentado, atrás de um computador, no conforto da sua casa, e a gente pode fazer uma história diferente. Pessoal, a história está nas suas mãos. Você sabe o que você pode fazer com tudo isso e você sabe da sua responsabilidade. Eu vou pedir licença para o Oscar, se você me permitir, se compartilhar uma tela rapidinho. Eu sempre gostei de trabalhar com transparência máxima e eu vou aqui compartilhar com vocês uma coisa que me chamou muita atenção, que eu tenho, assim, hoje, principalmente, eu bati muito nessa tecla e gostaria de mostrar para vocês que é um fato com relação aos investimentos do fractal. Então, eu tenho a mostrar, que eu acho que é bacana a gente abrir. Eu estou aqui tentando abrir minha plataforma, vamos ver se dá certo. Ok. Bom, eu, como sempre, eu gosto de transparência massa, pessoal. Vamos aqui, só para ver o que eu tenho hoje de recurso. O que eu tenho disponível para gastar, que é liquidez. Eu tenho aqui, hoje, 115 euros, mais 286, que cresce todos os dias, que é aquele bônus de líder que o Oscar se referiu. Eu ainda sou líder 1, mas, pelo menos até daqui a alguns minutos, eu ainda sou líder 1, mas está aqui os bônus todos os dias, todos os dias, pinga, aquela torneirinha que o Oscar se refere, né? Todos os dias, por enquanto, como o líder 1 ganha 11 euros aí por cada ativação, está aí meus trocos, né? A gente tem também recurso aqui vindo do fractal, bônus fractal, que são, eu tenho aqui 1.170 euros. Ontem eu saquei alguns valores que eu fui jogando, estou comprando títulos, estou usando o crédito para comprar mais fractal, né? Então, já está aqui debitado, está aqui todos os dias, valores 600 euros, 200 euros, que vão creditando aí com relação ao bônus fractal. E eu quero abrir aqui outra coisa também, vamos aproveitar, já que eu estou aqui na tela, barras de ouro. Eu também guardei algumas barrinhas de ouro. Eu tenho aqui duas barras de ouro de 50 gramas. E aí tem uma barrinha aqui de 0,10 gramas. Mas eu tenho aqui 100 gramas em ouro. Vamos ver quanto vale isso? Vamos entrar aqui na nossa loja para ver. Você não tem desconto de 8%? Então, está aqui, a barra de 100 gramas custa 5.478. Você vai pagar quanto? 5.040. Uma barra de 2.700, você paga 2.500. É aquele desconto que nós temos. Então, como eu tenho aí 100 gramas, eu tenho aqui uma barra de 100 gramas, duas barrinhas de 50, eu tenho 5.478. Vamos colocar aí quase 30 mil reais, que está lá guardadinho, deixando valorizar também. E, por final, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo que eu estou bastante entusiasmado, que é com relação à minha história de fractal. Alguns pontos que eu acho importante mostrar para vocês. Primeiro, hoje o título está valendo 44,22 euros. 44,22 euros. Você comprou a 10. Então, vamos ver aqui. O rendimento no mês já rendeu quase 4% neste mês. Nessa semana rendeu 1,24. Enquanto que banco paga aí ao mês 0,3%. Outro detalhe importante, pessoal. Eu comprei aqui, fora os que eu adquiri ontem, que vai aparecer amanhã, ontem eu comprei 6.500 euros. Mas hoje está aqui a somatória. Eu fiz três compras. Em dezembro, em fevereiro e março agora. No início de março. Eu comprei 6.105 euros. Eu tenho hoje 8.300. Pessoal, eu já ganhei de valorização aqui 2.277 euros. Quase 40% em dois meses, em média. Quase 40%. Está aqui, eu comprei 6.100. Já tem 8.300 euros. Ou seja, mais 8.300, mais 6.500. Vai dar aí 14, 15 mil euros. 15, 30, quase 100 mil reais que já está guardado. Quase 100 mil reais em títulos que já está guardado. Que veio de onde? Dos meus bônus. Que eu estou transferindo bônus para os títulos. Mais 30 mil em ouro ali que está guardado. Mais o dinheiro que eu tenho em líquido. Que eu posso transformar aqui em dinheiro. Ativando pessoas, que eu gero um cupom. Por exemplo, tem aqui 1.170, 1.180, 1.200, 300, 1.500 euros. Que dá 3, 6, quase 10 mil reais. Mais de 10 mil reais. Então, pessoal, isso é global. Exatamente aí, tem pessoas que me pedem. Ah, Leomar, mas é verdade tudo isso? Então, está aí escancarando a minha vida, os meus resultados. Não tem pegadinha. Não tem mentirinha. Não tem conversa de, como é que se fala? Mentirinha de marketing. É uma mentirinha comercial. Não existe mentirinha. Mentirinha comercial é uma bela mentira. É muito sério isso. Eu não gosto de tratar e levar a vida dessa maneira. Então, pessoal, está aí com apenas 3 meses e pouco de que eu me associei. Alguns dias de trabalho, porque agora que eu estou começando a trabalhar, agora que eu estou começando a movimentar as lideranças. Então, pessoal, está aí. Imagina daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5 anos. Onde nós vamos estar? Por exemplo, está aí o Oscar, um cara do bem, uma pessoa inteligente que não tinha nenhum traquejo para o multinível. Era um militar de alta patente, um cara que não tinha muita habilidade com pessoas. Ele gastou 8 meses para completar a primeira matriz. Coisa que eu fiz em 2 dias. Eu sou melhor do que ele? Não. Ele começou no Uruguai, gente. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Ele me falava que os uruguaios não têm jeito nenhum para o multinível. O Uruguai, para você falar de multinível, você tem que ensinar o ABC, o padrão de 5 passos, de 6 passos, que é você tem um sonho, faz uma lista, mostra o plano, faz acompanhamento, duplica. Enfim, o Brasil está preparado com mais de 200 milhões de pessoas e quantos líderes de multinível estão soltos aí esperando uma oportunidade. Então, pessoal, se você não pegar, eu vou pegar, tá? Eu vou atrás desses líderes. Então, está um desafio. Vamos todo mundo buscar as lideranças de multinível que nós conhecemos. Todo mundo conhece algum líder de multinível. Aqueles líderes que estão se metendo em pirâmide, estão escondidos, outros que estão em empresas estagnadas, boas empresas, mas não estão crescendo. Vamos mostrar o nosso crescimento, gente. Vamos abrir a nossa história. Vamos abrir o mercado para esse pessoal. Então, está nas nossas mãos. Nós vamos fazer uma história diferente. Vamos preparar uma abertura do Brasil de uma forma que nós somos. Um povo que sabe obedecer ordens, sabe obedecer regras. E a gente é um povo do bem. E a gente trabalha para a empresa, para a direção. Então, às vezes, traduzam o site em português, pelo amor de Deus, né? E a gente consegue um volume, né? Então, vamos fazer esse pessoal mandar cartinhas para nós em português. Eu estou cansado de receber carta em russo, carta em inglês, carta em espanhol. Eu não recebo nenhuma carta da empresa em português. Por que será? Porque nós não temos representatividade ainda. Não adianta ficar falando. Falando, qualquer um fala. Nós temos que mostrar resultado. E somos nós que vamos fazer isso. Nós estamos nessa sala. O Brasil está aqui. Então, a gente tem que se dar as mãos. Nós temos que trabalhar um pouquinho mais. Fazer um pouquinho mais. Você consegue fazer um pouquinho mais. Cuidado com a tal das crenças limitadoras. Tem pessoas que vivem falando. Ah, isso não é mais um. Isso não vai dar certo. Isso vai quebrar. Isso vai dar o cano. Gente, existia um homem que não sabia que era impossível. Ele foi lá e fez. Então, tampa o ouvido para a conversa negativa. Tampa o ouvido. Existia um homem que não sabia que era impossível. Ele foi lá e fez. Então, tampa o ouvido que ninguém vai falar para você que é impossível. E aí você não vai saber o melhor estado da vida. Então, vamos aproveitar o que nós temos dentro de nós. Que é essa energia boa. Esse sangue brasileiro aí. Que é um povo de garra, de luta. Que consegue ultrapassar todas as crises que vêm para nós. Gente, é um povo feliz. Um povo alegre. Um povo que aceita convite. Que aceita um convidar o outro. Então, nós temos tudo nas mãos, pessoal. Temos a melhor liderança do mundo que está aí, que é o Oscar. Quer dizer, hoje, seis e meia da tarde, eu estava numa live. Eu passei um recadinho. Cara, você pode me ajudar aqui a aparecer um pouquinho? Eu estava com a carne na churrasqueira, saindo fumaça, queimando a carne. E falou comigo. Quer dizer, quem faria isso? Esse cara não precisa disso, porra. O cara está com 14 mil pessoas na rede dele. Ele ganha mais de um milhão de reais por mês. A mulher ganha mais um milhão, que é meu sonho. Minha mulher ganha o mesmo que eu. Então, quer dizer, o cara está aí nadando dinheiro e ainda ajuda a gente. Uma pessoa humilde como a gente aqui, começando a trabalhar. Então, nós temos a melhor liderança. Nós temos que aproveitar isso, ok? Pessoal, desculpa demorar aí. Obrigado pelo tempo. Oscar, obrigado pela sua ajuda aí. E sucesso para todos. E nos vemos em Cancun em junho, tá? Obrigado. Obrigado a você, líder. Sensacional. Aí pode demorar tudo quanto quiser. Sempre com palavras de motivação, palavras de sabedoria, não de sabedoria também, porque a motivação dura 24 horas. Mas quando você vai para frente com conhecimento, com sabedoria, com crença, como digo assim, realmente deixando de lado as crenças limitantes, como você fala, os resultados podem ser extraordinários. E é o que você sempre nos mostra, e não somente em palavras, mas na sua vida, com seus resultados. Eu acho que um líder inspira mais pelo que ele faz do que ele diz. E realmente você é uma pessoa com absoluta congruência, porque tudo aquilo que você fala é o que você vive no seu dia a dia. Então, nada chega por casualidade. Esses grandes resultados que você tem não é simplesmente por sorte ou porque o Leomar foi o primeiro. Não tem nada a ver com isso. Realmente é porque isso que ele faz é o que produz resultados. Eu estava aqui à tarde hoje fazendo churrasco e ele estava fazendo o que também? Apresentando o plano, mostrando o plano. De manhã, Oscar, pode entrar em uma conferência aí, estou mostrando o plano. Amigos, esse é o segredo, com constância, com foco, com disciplina. E tenha certeza absoluta que você pode construir isso e muito mais. Então, obrigado, Leomar. Obrigado a todos por participar aí da nossa conferência. Lembrando, amanhã, às 21 horas, temos apresentação de negócios. Para que você possa vir aí com sua equipe, com seus convidados e possa compartilhar também esta grande oportunidade. Um forte abraço a todos, uma ótima noite e vejo vocês amanhã. Muito obrigado. Obrigado. E aí Obrigado.